Era uma vez Simplicidade Uma mostrando Pra outra Quem dava mais Felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas Amizades com os amigos De verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria Fantasia Da nossa liberdade Uma história de amor De aventura E de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura E de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Ficou 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 Tchau, tchau.